Tudo foi um sonho e até agora Eu quero ser bem mais que um grande amigo Todo dia é assim Não sei o que elas viram em mim A qualquer hora vem me procurar Eu sei o que faço é errado Não tenho culpa de ser safado Se a natureza é que me fez assim Ouça, amigo, o que eu te falo Mulher é o meu ponto trato Sem elas não sei viver Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode me pegar, pode me pegar Vem me provocar, eu vou te ensinar A voce em compromisso, o bicho vai pegar Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode me deixar esse fogo apagar Vem me provocar, eu vou te ensinar A voce em compromisso, o bicho vai pegar O bicho pegou Todo dia é assim Não sei o que elas viram em mim A qualquer hora vem me procurar Eu sei o que faço é errado Não tenho culpa de ser safado Se a natureza é que me fez assim Ouça, amigo, o que eu te falo Mulher é o meu ponto trato Sem elas não sei viver Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode me deixar esse fogo apagar Vem me provocar, eu vou te ensinar A voce em compromisso, o bicho vai pegar Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode me deixar esse fogo apagar Vem me provocar, eu vou te ensinar A voce em compromisso, o bicho vai pegar O bicho já pegou Você se apaixonou Depois de ter comigo Uma noite de amor Uma noite de amor Boa noite moçada É um prazer imenso pra nós Tá nessa noite maravilhosa Na gravação do nosso DVD Queremos dizer a vocês Sejam bem-vindos ao nosso show E obrigado pela presença de cada um de vocês Né, João? Essa noite é maravilhosa E cada dia que passa Cidade de Araguarim mora mais dentro do nosso coração Por conta dessa galera que tem aqui embaixo Por conta de vocês que gritam Que galera, hein, Rafa? Maravilhosa Galera, coração Palminhas Vai, galera, coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai, galera, coração Diz que sim pra emoção Galera, tá no treino e todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O som é pra vocês liberar a energia E é que tá bom demais E é que tá bom demais Todo mundo no embalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai, galera, coração Eu quero ouvir a multidão E tá no treino e todo mundo animado O que? E é que tá no treino e todo mundo animado Vai galera coração, solta a borra e esbate na palma da mão Vai galera coração, diz que sim pra emoção Galera tá no clima e todo mundo animado Pesta começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O som é pra vocês liberar a energia E é que tá bom demais, todo mundo no embalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, quero ouvir a multidão Êêê, ô Êêê, ô Êêê, ô Êê, ô Como você faz tudo parecer tão fácil Amar nunca foi tão bom Até você aparecer e me mostrar Que pra gostar só é preciso coração Como você faz tudo parecer tão fácil Amar nunca foi tão bom Até você aparecer e me mostrar Que pra gostar só é preciso coração Demorei tanto pra encontrar Alguém que me fizesse sentir E nada é tão difícil A vida fica fácil Quando se tem alguém pra somar E planos pra dividir Você ri dos meus medos Me faz enxergar caminhos Pra eu buscar e entender É só olhar com outros olhos O que vemos de melhor E tentar viver um dia após o outro Como você faz tudo parecer tão fácil Amar nunca foi tão bom Até você aparecer e me mostrar Que pra gostar só é preciso coração Você ri dos meus medos Me faz enxergar caminhos Pra eu buscar e entender Pra eu buscar e entender É só olhar com outros olhos O que temos de melhor O que temos de melhor O que temos de melhor E tentar viver um dia após o outro O que temos de melhor E tentar viver um dia após o outro Como você faz tudo parecer tão fácil Amar nunca foi tão bom Até você aparecer e me mostrar Que pra gostar só é preciso coração Que pra gostar só é preciso coração Essa vai pra todos sem vergonhas aí, hein Pega minha mala e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver comigo Toda empesada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sou sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sou sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé E o documento? Tá duro? Eu sabia que não dava certo Eu sabia, beijando o que deu Por rela, rela com essa mulherada A coisa ficou animada, tô com medo, endureceu Eu sabia que não dava certo Eu sabia, beijando o que deu Por rela, rela com essa mulherada A coisa ficou animada, tô com medo, endureceu Fui numa festa e bebi demais Tinha mulher dançando até sozinha De saia curta eu tinha umas quarenta De vez em quando eu vi uma calcinha De madrugada o povo foi pirando E me jogaram dentro da piscina Minha carteira que estava no bolso Acabou ficando molhadinha Minha carteira que estava no bolso Acabou ficando molhadinha Tinha dinheiro que tá lá no cheque Minha agendinha desapareceu Pois tudo pra secar atrás da geladeira Vai nessa brincadeira eu vejo o que aconteceu Pois tudo pra secar atrás da geladeira Vai nessa brincadeira eu vejo o que aconteceu Eu sabia que não dava certo Eu sabia, beijando o que deu Por rela, rela com essa mulherada A coisa ficou animada, tô com medo, endureceu Eu sabia que não dava certo Eu sabia, beijando o que deu Por rela, rela com essa mulherada A coisa ficou animada, tô com medo, endureceu Nós enverga, mas não quebra Nós chacoaia e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama De bombo, nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado Osso duro de ruído Somos nós aqui do mato Tomando cachaça pura Comendo ovo de pato E afinando a nossa roça Contando oi na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós enverga, mas não quebra Nós chacoaia e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama De bombo, nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou pra Araguari Eu quero ser bem mais que um grande amigo Viver eternamente uma grande história Agora mais que um grande amigo Viver eternamente uma grande história Eu quero todo dia poder te beijar Sentindo seu corpo, sua respiração Fazer sentir uma grande mulher Viver eternamente a dor do meu coração Olhando as estrelas Vejo você tão perto de mim Olhando as estrelas Vejo você tão perto de mim E os sentimentos Que sempre a seu lado nunca teve fim Pode desejo Esse beijo fala mais alto no meu coração De viver um amor, uma grande paixão Fazer esse beijo com mais segurança Fora do normal, buscando algum meio De se enganar, fugir desse mal Sendo que ao seu lado tem alguém com vontade De te ajudar e saber se dia Encontrou a pessoa com quem vai ficar Eu quero ser bem mais que um grande amigo E eternamente uma grande paixão Trabalho pra gente viver, farei você Encontrou a pessoa com mais nova memória Eu quero todo dia poder te beijar Encontrou o teu corpo, só esse é a mão Valeu pra gente viver, uma grande mulher Toda a pena doja no teu coração Fazer esse beijo com mais segurança Fora do normal, buscando algum meio De se enganar, fugir desse mal Sendo que ao seu lado Tem alguém com vontade de te ajudar Por saber se dia Encontrou a pessoa com quem vai ficar Eu quero ser bem mais que um grande amigo Viver eternamente uma grande história Nas horas mais difíceis estarei contigo Tô dando duas vidas, uma só na memória Eu quero todo dia poder te beijar Sentir o teu corpo, sua respiração Fazer sentir uma grande mulher Com certeza dona do meu coração 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 Forte como o laço brilha feito um cristal E um milhão de anos é capaz de fazer esquecer Uma marca que o tempo não pode apagar Abençoado por Deus, nada pode mudar Parece até que eu já te conhecia Pensado de uma outra encarnação Se a gente está longe, fazemos por telepatia O amor que existe em nossos corações Então por que deixar Meu silêncio cale essa voz Não tem por que pegar Se a paixão existe entre nós Acho que fomos feitos um com o outro Porque não conseguimos esquecer Parece que morreu, mas se nos temos ganha vida O amor entre eu e você Então por que deixar Que o silêncio cale essa voz Não tem por que pegar Se a paixão existe entre nós Então por que deixar E o silêncio cale essa voz Não tem por que negar Se a paixão existe entre nós Ai eu bebo, ai eu bebo Ai! Bebo paparai Bebo paparai Bebo paparai B. B. E eu quero ouvir Bebido ou trabalho Mas toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra cara Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Eu quero um trem indiferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Outra vez que eu dou uma porta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Meu coração é cigano Mas é cigano acampar E quando ele se apaixona Abaixa o povo, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampar E em qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber, bebendo cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Eu se livre, eu tenho... Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber, bebendo cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Eu se livre, eu tenho medo Eu digo isso, digo não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vem mulher voando Nunca vem mulher voando Eu digo isso, digo não dá boa Foi é que não dá boa Foi é que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vem mulher voando Nunca vem mulher voando Quem gosta de modão Quem tem mulher voando Quem tem mulher voando Quem tem burro empacador Quem tem burro empacador Me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mar Sua lavoura melhora E o bonito empacador E o bonito empacador Eu corto ele na história E as mulher namoradeira Pode vir que nós namora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em brinqueira E tem violeira em bruião Pros prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em brinqueira Eu tô de laço dobrado Os violeira em bruião Com meus S estão quebrados São os todos iguais Tem muita gente papuda E tem contador de história Tem gente que já foi rica E hoje tá pedindo escola João de Barra é engenheiro Tempo do filho do criador O orgulho é o que faz mal Todo homem é igual Cada qual tem seu valor Legal, bom também Legal, bom também Você tem que me escutar Nosso amor não pode se perder Não te deixe me deixar Não há motivos pra tentar Me esquecer Me esquecer Lembre tudo o que rolou Como tudo começou Foi sincero o sentimento Entre nós dois Saiba que nos temporais No final o sol há de brilhar Depois Não vou desistir Eu vou insistir Eu não abro mão do nosso amor Pra não te perder Eu vou fazer o que preciso for Nem que tenha para o mundo inteiro Gritar Que te amo E que pra sempre eu vou Te amar Pra sempre Nós dois Eterna paixão Eu e você Um só coração Não vou desistir Eu vou insistir Eu não abro mão Eu não abro mão do nosso De todo o nosso amor Pra não te perder Eu vou fazer o que preciso for Nem que eu tenha para o mundo inteiro Gritar Que te amo E que pra sempre eu vou Te amar Te amar Pra sempre Nós dois Eterna paixão Eu e você Um só coração Nem que eu não abro mão Nem que tenha para o mundo inteiro Gritar Gritar Que te amo E que pra sempre eu vou Te amar Pra sempre Nós dois Eterna paixão Eu e você Um só coração Um coração Um coração Um coração Um coração A CIDADE NO BRASIL Uma brincadeira com meu coração Eu não vou voltar atrás, sofri demais Você pedia, eu te dava um carinho Me chamar pra balada, eu já dava um jeitinho Mas agora é o fim de tudo, tô solto no mundo Você tem que aguentar O gato dela tá na rua, em cima do muro Enquanto ela fica em casa, num soro profundo Foi você quem quis assim, não pensou em mim Você vai ter que me aguentar Enquanto ela dorme cedo, eu tô na gandaia A noite agora é uma criança, só rabo de saia Foi você quem quis assim, não pensou em mim O que passou não voltará Só de lembrar que tudo foi ilusão Uma brincadeira com meu coração Eu não vou voltar atrás, sofri demais Você pedia, eu te dava um carinho Me chamar pra balada, eu já dava um jeitinho Mas agora é o fim de tudo, tô solto no mundo Você tem que aguentar O gato dela tá na rua, em cima do muro Enquanto ela fica em casa, num soro profundo Foi você quem quis assim, não pensou em mim Você vai ter que me aguentar Enquanto ela dorme cedo, eu tô na gandaia A noite agora é uma criança, só rabo de saia Foi você quem quis assim, não pensou em mim O que passou não voltará O gato dela tá na rua, em cima do muro Enquanto ela fica em casa, num soro profundo Enquanto ela dorme cedo, eu tô na gandaia A noite agora é uma criança, só rabo de saia Foi você quem quis assim, não pensou em mim O que passou não voltará Eu sou sertanejo e não nega raça Eu sou sertanejo e não nega raça Sou bom de viola, bom de cachaça Nem que o mundo acabe e que a casa caia Eu sou viciado em rabo de saia Eu sou o bom do pedaço, com a viola na mão Sou bom naquilo que eu faço Eu sou pião, já dormi nem coração Mulher seguro no laço, com a viola na mão Aquela que eu deram um beijo São dez anos de desejo, morrendo no meu abraço Eu sou sertanejo e não nega raça Sou bom de viola, bom de cachaça Nem que o mundo acabe e que a casa caia Eu sou viciado em rabo de saia E se enrogar na arena, meu coração de peão Na cana chupa o bagaço, aí é touro no chão Já dormi nem coração, mulher seguro no laço Aquela que eu deram um beijo São dez anos de desejo, morrendo no meu abraço Eu sou sertanejo e não nega raça Sou bom de viola, bom de cachaça Nem que o mundo acabe e que a casa caia Eu sou viciado em rabo de saia Eu sou sertanejo e não nega raça Sou bom de viola, bom de cachaça Nem que o mundo acabe e que a casa caia Eu sou viciado em rabo de saia Eu sou sertanejo e não nega raça Sou bom de viola, bom de cachaça Nem que o mundo acabe e que a casa caia Eu sou viciado em rabo de saia Em uma boate Era quase meia-noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando vi sentada numa mesa uma mulher Com problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde à nossa dor E na espuma que cobria nossos corpos Um velho amor cedeu lugar ao novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixe a louco Porém o dia amanheceu ela se foi Para um lado para o outro eu segui Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo Descobrir onde ela esteja Descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Te põe depressa Te põe depressa Como a espuma da cerveja Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Desculpa, eu disquei errado Foi engano, mas já que você aprendeu Vamos conversar Quem fala aqui do outro lado é um homem Que chora à toa, sem parar Desculpa, sei que você não entendeu nada Um louco te ligando em plena madrugada Acontece que meu coração foi enganado outra vez Me perdoe, eu liguei errado pela décima vez Eu só queria conversar, desabafar de novo Achar alguém que possa me escutar um pouco Eu só queria jogar fora um pouco da minha saudade Eu tô desligando agora, vou sair pela cidade Desculpa, sei que você não entendeu nada Um louco te ligando em plena madrugada Acontece que meu coração foi enganado outra vez Me perdoe, eu liguei errado pela décima vez Eu só queria conversar, desabafar de novo Achar alguém que possa me escutar um pouco Achar alguém que possa me escutar um pouco Eu só queria jogar fora um pouco Eu só queria jogar fora um pouco da minha saudade Eu tô desligando agora, vou sair pela cidade Tem mulher solteira aí Nessa vida tudo passa sem a gente perceber Pois o nosso dia a dia faz a gente se prender De um lado eu procuro a razão de me encontrar O motivo, uma saída que me fez apaixonar Quero curtir momentos de felicidade Você chegou, me olhou, não acredito que é verdade Deixou seu coração se declarar sem maldade Um jeito especial de ser Que me deixou à vontade Deixe eu ser feliz contigo Meu desejo, meu prazer Realize esse meu sonho Não me faça mais sofrer Deixe eu ser feliz contigo Deixe eu ser feliz contigo Nessa vida tudo passa sem a gente perceber Pois o nosso dia a dia faz a gente se prender De um lado eu procuro A razão de me encontrar O motivo, uma saída que me fez apaixonar Oh, momentos de felicidade Você chegou, me olhou, não acredito que é verdade Deixe eu ser feliz contigo Deixe eu ser feliz contigo Deixa eu ser feliz contigo Meu desejo, meu prazer Realize esse meu sonho Não me faça mais sofrer 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 Vai, olha a praia! Nesse final de semana eu vou levar você pra praia Correr com você na areia e sorrido te amo Eu quero ter você comigo, domingo não saia Te pego às dez pra tomarmos um banho de mar e te amar Meu grande amor, eu vou passar olhinho pra te bronzear E da cor, sem teu calor, por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, meu grande amor, eu vou passar olhinho pra te bronzear E da cor, sem teu calor, por debaixo das ondas quero te beijar Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Nesse final de semana eu vou levar você pra praia Nesse final de semana eu vou levar você pra praia E sorrindo te amar Eu quero ter você comigo, domingo não saia Te pego às dez pra tomarmos um banho de mar e te amar Meu grande amor, eu vou passar olhinho pra te bronzear E da cor, sem teu calor, por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, meu grande amor, eu vou passar olhinho pra te bronzear E da cor, sem teu calor, por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, meu grande amor Eu sou um homem iluminado Eu sou um homem iluminado Porque sinto o seu prazer Sou loucamente apaixonado por você Meu grande amor, eu vou passar olhinho pra te bronzear E da cor, sem teu calor, por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, meu grande amor Eu vou, meu grande amor, eu vou passar olhinho pra te bronzear E da cor, sem teu calor, por debaixo das ondas quero te beijar Eu vou, meu grande amor Alô Legal, legal Agora é a hora de dançar coladinho aí, hein? Chega a safona! Saiu lá de Uberlândia essa galera que é muito fera Que toca um samba pra gente pampa poder dançar Cantando e empuxando o som junto com a viola E o cavaco de triste chora, essa canção vem querendo entrar Mistura de um lindo som com uma batucada Levando a gente, quem tá sentado, não se aguenta e já vem sambar Como é bom te ver, como é bom ver você chegar Cheio de alegria, nosso som vai continuar Chegando já vem por baixo o som do pandeiro A festa esquenta e o gansa avisa, tem o refim que ainda vai tocar O som forte sempre sai, se mistura inteiro Minha menina e o rapaz parceiro, ouve esse som sem querer parar Mistura de tanta raça e o país inteiro São Paulo ao sul, com jeito mineiro Brasília vem, quer participar Bahia! Bahia da Autocaché, eu lado estrangeiro Essa mistura com esse sucesso, tenho certeza não vai faltar Como é bom te ver, como é bom ver você chegar Cheio de alegria, nosso som vai continuar Como é bom te ver, é bom te ver, como é bom ver você chegar Cheio de alegria, nosso som vai continuar Maravilha! Mente pro coração, não consigo Não pensar em você, é impossível Eu não pedi pra te amar, foi Deus quem quis assim Sinto tanta solidão aqui no peito Mesmo vendo seu desprezo, não tem jeito Por mais que eu tente te esquecer, você está em mim Sei que pra você não passo de um brinquedo Essa situação eu tenho tanto medo Te amo tanto que às vezes esqueço até de mim Você sempre brinca com os meus sentimentos E nunca se lembra os nossos bons momentos Com seus gestos infantis E faz agir assim Eu saio de mim Digo coisas que eu não penso Penso coisas que eu não sinto Sinto coisas que eu não quero Eu quero é ter você comigo Eu quero é ter você comigo Quem? A você quer me chorar E a você quer me chorar O doce e gosto do seu beijo Em minha boca ainda está Ainda está A verdade é que eu te amo Não vivo sem você A verdade é que eu não consigo te esquecer Te esquecer A verdade é que eu te amo Não vivo sem você A verdade é que eu não consigo te esquecer Só no pagodezinho, vamos lá Digo coisas que eu não penso Penso coisas que eu não sinto Sinto coisas que eu não quero Eu quero é ter você comigo Choro sem querer chorar Te amo sem querer te amar O doce e gosto do seu beijo Em minha boca ainda está Ainda está A verdade é que eu te amo Não vivo sem você A verdade é que eu não consigo te esquecer A verdade é que eu te amo Não vivo sem você A verdade é que eu não consigo te esquecer E nessa loucura Te dizer que eu não consigo te esquecer 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 Mas vai que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo De negar o meu desejo Eu não consigo te esquecer 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 Eu entrego a minha vida em mim diz que é verdade que tem saudade que tem saudade que ainda você quer viver pra mim eu não vou te olhar nos olhos tenho medo eles podem revelar o meu segredo eu pensava estar curado o engano tudo errado pois bastou te ver de novo pra eu não resistir vou fingir num esforço sobre o mano que faz tempo eu te esqueci que não te amo vou levar essa mentira até o fim até não restar em mim nem um traço desse amor como é que é? eu não posso entregar essa canção que ao meu pobre coração trouxe tanto de sabor eu vou te jurar que não há mais sentimento se preciso pôr em vento que tem outro em minha vida eu vou te dizer que não és mas nem amada mas que não me oponha em nada se quiser ser minha amiga é melhor te evitar reprimir os meus desejos um adeus nada mais sem o gosto do seu beijo eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir ter você é meu desejo de viver sou menino e teu amor é o que me faz crescer e me entrego com fia pra você tudo foi um sonho e acabou eu me entreguei no seu calor fui tão inocente foi paixão de reveillon você não teve culpa foi meu coração que sempre me apronta uma confusão mas eu aprendi e não vou confiar te esquecer vai ser difícil mas eu sei vou superar está doendo o meu peito essa dor já vai passar sei que eu não tive culpa nunca quis me apaixonar mas seu jeito envolvente que saudade que me dá eu sinto o gosto do seu beijo o seu perfume está no ar mas tudo isso foi um sonho que eu tive que acordar tudo foi um sonho e acabou eu me entreguei no seu calor fui tão inocente foi paixão de reveillon você não teve culpa foi meu coração que sempre me apronta uma confusão mas eu aprendi e não vou confiar no coração o seu Sei que eu não tive culpa, nunca quis me apaixonar Ai, seu jeito envolvente, que saudade que me dá Eu sinto o gosto do seu beijo, o seu perfume está no ar Mas tudo isso foi um sonho que eu tive que acordar Tudo foi um sonho e acabou, eu me entreguei no seu calor Fui tão inocente, foi paixão de reveillon Você não teve culpa, foi meu coração, que sempre me apronta uma confusão Mas eu aprendi, não vou confiar no coração Tudo foi um sonho e acabou, eu me entreguei no seu calor Fui tão inocente, foi paixão de reveillon Você não teve culpa, foi meu coração, que sempre me apronta uma confusão Mas eu aprendi, não vou confiar No coração Tô precisando de você Fico noite inteira no meu quarto, só querendo saber Por onde você andar, com quem está saindo, meu coração chora Noite fria, solidão da madrugada, vem pra entristecer Busco na gaveta uma foto, junto com um copo de uísque eu tento entender Como é que eu faço pra esquecer um grande amor Que me bate e faz doer Pisa, joga fora, me faz sofrer São mistérios da paixão Como é que eu faço pra esquecer um grande amor Que me bate e faz doer Pisa, joga fora, me faz sofrer São mistérios da paixão Tô precisando de você Eu fico noite inteira no meu quarto, só querendo saber Por onde você andar, com quem está saindo, meu coração chora Noite fria, solidão da madrugada, vem pra entristecer Busco na gaveta uma foto, junto com um copo de uísque eu tento entender Como é que eu faço pra esquecer um grande amor Que me bate e faz doer Pisa, joga fora, me faz sofrer São mistérios da paixão Como é que eu faço pra esquecer um grande amor Que me bate e faz doer Pisa, joga fora, me faz sofrer São mistérios da paixão Mistérios da paixão Quem nunca foi romântico aí, hein? Românticos são poucos Românticos são loucos desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos Românticos são lindos e pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos vão Vem de perdão Que passam a noite Que passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Românticos são lindos Românticos é o mais cresce Sem extinção Românticos é o mais cresce Sem extinção São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos E mesmo certos vão Pedir perdão Que passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Românticos é o mais cresce Românticos é o mais cresce Sem extinção Sem extinção Românticos são poucos Românticos são loucos Como eu Românticos são loucos Românticos são loucos Como eu Como nós Sem você Não dá mais Pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer A paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais Solidão E deixa a gente preguir as baratas Sei lá Ai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito E bebo, 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 bebo Eu choro por você Desesperado Feito louco Alucinado O que vou fazer Pra te esquecer Hoje eu quero a mesa Hoje eu bebo todas Vou me embriagar Hoje eu entro em coma Baixo do hospital Se a gente não voltar E sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Sem você Não dá mais Pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer A paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais Solidão E deixa a gente preguir as baratas Eu sei lá Vai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito E bebo, 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 bebo Eu choro por você Desesperado Feito louco Alucinado O que vou fazer? Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu bebo todas Vou me embriagar Hoje eu entro em coma Baixo do hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Hoje eu quebro a mesa Hoje eu bebo todas Vou me embriagar Hoje eu entro em coma Baixo do hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Pra me derrubar tem que ser mais forte Não vi o mundo a passeio, eu não aceito o arreio Eu enfrento pedreira, tenho uma alma guerreira Eu sou filho de Deus e todo pai protege o filho Se o trem descarrilhar, a gente volta ele pro trilho Mas meu ponto fraco é o coração Já tentei fazer leilão, fiz doação, pedi socorro O meu coração está doente E pra ele estará urgente Vai ter que amar de novo O meu coração está doente Antes que essa dor aumente Vem me amar, senão eu morro Vai! Vai! Pra me derrubar tem que ser mais forte Não vi o mundo a passeio, eu não aceito o arreio Eu enfrento pedreira, tenho uma alma guerreira Eu sou filho de Deus e todo pai protege o filho Se o trem descarrilhar, a gente volta ele pro trilho Mas meu ponto fraco é o coração Já tentei fazer leilão, fiz doação, pedi socorro O meu coração está doente E pra ele estará urgente Vai ter que amar de novo O meu coração está doente Antes que essa dor aumente Vem me amar, senão eu morro Mas meu ponto fraco é o coração Já tentei fazer leilão, fiz doação, pedi socorro O meu coração está doente E pra ele estará urgente Vai ter que amar de novo O meu coração está doente Antes que essa dor aumente Vem me amar, senão eu morro Obrigado, gente Fiquem todos com Deus Obrigado Valeu pelo carinho de todos Foi um prazer pra gente estar aqui nessa cidade maravilhosa Pra mostrar mais uma vez o nosso trabalho, né, Abba? Obrigado, moçada Que Deus abençoe a minha mão de vocês Só Ele é digno de toda glória Obrigado, fiquem com Deus Valeu! Valeu!